Bom, estamos aqui no Centro Viva Vida, nessa tarde de sexta-feira. Hoje pela manhã fizemos um decreto regulamentando a utilização desta área que agora passa a ser unidade hospitalar intensiva da rede pública municipal que passa a pertencer a esse atendimento para o caso específico do coronavírus. Aqui nós vamos ter 25 leitos, nós já determinamos, já estamos preparando isso, todo o preparo, além desses 25 leitos, mais três leitos para o controle intensivo e dois dos semi-intensivos, ou seja, quase 30 leitos que nós vamos ter aqui disponível. Hoje nós fizemos essa caminhada, vistoriando essas obras, vistoriando o lugar. É uma ótima instalação que nós temos, o município precisa aproveitar isso e para mim vai ser muito tranquilo, acredito que nós vamos superar muito bem essa questão dessa pandemia aqui em patrocínio. Estou muito feliz de a gente ter essas oportunidades, agradeço mais uma vez todos os nossos profissionais da saúde que estão aí conosco e o mais importante, estamos com muita fé. Deus na frente que vai dar certo. Deus na frente que vai dar certo. A CIDADE NO BRASIL